Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Ótima semana! Hoje eu estou aqui na Tray, uma excelente distribuidora de roupas baratas para loja de 9, 10, 12, 15 reais. Eles vendem para lojistas e sacoleiros de todo o Brasil, localizado aqui na rua Rio Bonito, 1565. Dá só uma olhadinha na estrutura da loja, com excelentes produtos que acabaram de chegar. Olha só os meninos descarregando o caminhão aqui, tem caixas lotadas de roupas, gente, excelente. E eu e o Juvenil, nosso parceiro aqui, estamos mostrando para vocês agora. Esse é o showroom aqui da Tray, gente, com peças infantis, adulto, masculino, feminino, para abastecer o seu negócio com roupas a partir, gente, de 5 reais a peça, direto das principais magazines. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, curte, compartilhe, fique durante a nossa live, faça suas perguntas que tem muito recado bacana para vocês. A Letícia mandando bom dia. Bom dia a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos. A Tray vende tanto de forma online ou na loja física de segunda a sábado, no horário comercial durante a semana ou até o meio-dia ao sábado, tá bom? Juvenil, o que a gente vai começar a mostrar aqui para o pessoal? Eu sei que tem coisa muito em conta, gente, que chegou... Olha, o frio já veio com tudo. Se na sua região você precisa de peças realmente boas e baratas de inverno, venha conhecer a Tray e faça excelentes negócios, ok? Vamos lá, Juvenil, vamos mostrar um pouquinho de cada peça que tem aí. Vamos mostrar todos os nossos invernos, tá, Rita? Olha isso aqui, gente, tudo isso aqui é moda infantil de inverno, moletom, ok? Tem moletom a partir de 10 reais, pelo que eu já vi aqui, não é, Juvenil? Aqui de 9,50. Opa, ó, já baixou o preço, gente. Estamos ao vivo na página Dicas para Sacoleiras e True Way, ok? Então, esse daqui, como chama o conjunto de venil? Kit Peterson. Kit Peterson é um conjuntinho de inverno, olha, tem peças na malha, todas de manguinha comprida, peças em moletinho, tem essa calcinha leg aqui para as meninas, sabe só? Qual que é a grade dele, Juvenil? Do 1 ao 8, tá? Do 1 ao 8. Ó, esse para você ter uma noção do tamanho, é um tamanho 6, tá? Tudo rebatidinho aqui na gola no vié, gente. Estampas das mais atuais que o pessoal está usando agora. Fica muito bacana para você dobrar os seus lucros com a revenda de roupas baratas. E você só encontra direto da distribuidora True Way e eu garanto para vocês que eles têm o melhor preço da região. Venha primeiro conhecer a True Way, ele fica bem pertinho do Largo do Paris, em frente à Galeria Pagé do Brás, e eles cobrem a maioria das ofertas da concorrência. Então, venha fazer negócio com o pessoal aqui. Rita, esse kit, qual o valor dele, Juvenil? Kit Peterson, R$150. Esse acabou hoje, esse kit. Vamos ver mais alguns kits, pessoal. A Ivana está perguntando, Rita, é seguro comprar? É extremamente seguro. Gente, eu vou dar uma dica para vocês, depósitos online somente na conta de pessoa jurídica da True Way, ok, pessoal? Nunca faça depósitos em conta de pessoa física. Mais para frente, nessa live, eu vou dar mais algumas dicas e alertas para vocês. Vamos lá, Juvenil. Esse aqui é o kit José, Rita. Olha isso aqui, gente. Juvenil, quem revende, de repente, em um alto atacado e precisa de uma mercadoria em uma quantidade maior, a True Way tem condições especiais para o pessoal que quer comprar à vista, em caixas fechadas. Sim, com certeza. Então, venha conhecer a True Way, pessoal. Olha que mercadoria excelente. Quanto que você acha que está uma peça dessa aí no atacado e a quanto você consegue revender? Quanto que está esse kit aqui, Juvenil? R$10,00, R$9,50. Olha, já baixou à vista, pessoal, R$9,50. Kit com 120 peças, R$60, R$60, R$60. Qual kit? R$60,00 peças de menina, R$60,00 de menina, do 1 ao 8. 1 ao 8, o kit José, pessoal. Kit José. Procurem, pessoal, tanto no online quanto na loja o kit José aqui da True Way, a R$9,50 à vista, o conjunto, não estão falando a peça, hein? Isso aqui é um kit de meia-estação. Esse é o que o mundo quer, né, Juvenil? Olha isso, gente. Que gracinha esse kit só menina. É uma malha muito boa. Ela fica linda nas meninas que gostam mais de peças moderninhas, tá vendo? Só peças estampadas, peças com esse detalhe central em aviamento. Todas as peças irão pra vocês no saquinho, embaladas, com a etiqueta da marca, tá? Como funciona esse kit, Juvenil? Esse kit aqui, né, kit com 100 peças. Olha que lindo, gente, o detalhe de lacinho. 100 pecinhas no kit, ótimo pra sacoleira, né, que tá, de repente, já querendo revender peças infantis pra agregar nos seus produtos aí, no seu negócio. Qual o valor da peça? Kit Vitality, R$13,00 o conjunto. R$13,00 o conjunto. E, ó, pessoal, pelo que eu tenho visto aí, nos concorrentes, esse kit tá a R$15,00 o conjunto. Então, faça suas contas e venha comprar na Truey, que fica na Rua Rio Bonito, R$15,00, com essa é a frente da loja, ó. Vira só pra você ver como chegar aqui na mesa, o que eu faço a localização. Eles têm mais de três andares lotados de cartas, olha só. Ah, pronto, se entrega. Então, você vem e já retira o seu kit pra começar a revender, tá bom? Vamos lá, gente, mais do que de infantil. Olha pra quem gosta mais de peça arrumadinha, né? É uma marca excelente, o pessoal procura o ano inteiro por essa marca, que tem uma qualidade superior. De repente, quem não gosta de vender mais peças populares, esse kit é ideal pra você que tem boutique de modo infantil, por exemplo, e quer umas peças mais arrumadinhas, como esse, que é um capuz forrado, olha que qualidade ótima. Olha, a Galila, posso comprar, você é do mercado livre? Eles não têm loja no mercado livre, querida, apenas atendimento online, por isso que é importante você nos adicionar através do WhatsApp 119-8351-0464 e peça mais informações sobre a Truê, tá, pessoal? Já está com 90 pessoas. E antes de eu iniciar mais um kit, pessoal, eu gostaria de deixar um aviso pra vocês que, infelizmente, muitos lojistas da região do Brás estão sendo vítimas de golpes, de hackers. O que que está acontecendo? Eles estão tendo posse da linha, muitos da operadora tinha, infelizmente. Então, eu deixo aqui o meu alerta pra vocês. Essa semana, nós fomos vítimas de um golpista, ele entrou no sistema da operadora, entrou no WhatsApp do fornecedor pra aplicar golpes nos clientes. Foi uma situação bem difícil, mas eu deixo aqui que todos os fornecedores que nós indicamos têm loja física, são idôneos, confiáveis há mais de 10 anos de Brás, como a Truê, na rua Rio Bonito 1565. Então, pessoal, por gentileza, não deposite nada em conta de pessoa física, apenas, no caso da Truê, na conta jurídica da Truê, tá, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que estamos à disposição pra esclarecer eventuais dúvidas. Nós já tomamos as medidas cabíveis com as autoridades, então agora está nas mãos dele e de Deus, com certeza, que vai solucionar tudo isso pra gente trabalhar em paz, não é verdade? Vamos continuar aqui no menu, né? Porque o chão não pode parar, né? Vamos, pessoal, e vamos vencer, tá? Bacalhando. A Gisela deixou o telefone dela. Então, Gisela, querida, nunca deixe o seu WhatsApp, seu telefone nos comentários dos vídeos, porque, infelizmente, podem pegar o seu telefone, se passar pelo fornecedor, e nenhum fornecedor adiciona clientes pra enviar fotos e fazer transação de mercadoria, tá? Você que deve nos adicionar pra mais informações. Então, o nosso WhatsApp é o 11983510464. A Ana quer saber o nome e o presidente que diz. Olha só, Ana, querida, esse é o kit Andritex, feminino, masculino, infantil. Ele é composto por conjuntos, tanto de meia estação, quanto mais pesadinho de inverno, de moletom. Tá vendo só que gracinha? Esse, inclusive, gente, vem com detalhe aqui do aviamento do acessório ao lado. A Truen não trabalha com peças com defeito, então você vai ter peças, realmente, de primeira qualidade aí pra revenda, tá bom? Vamos lá, Daniel. Fala o valor aí pro pessoal. Sem peças, R$23,00 o conjunto. Isso aqui, gente, é peça que aí, no atacado, você encontraria, no mínimo, por R$59,90. Um kit de primeira qualidade a R$23,50. R$23,50, tá? Vou tentar falar um pouquinho mais alto, que hoje eu estou sem o microfone. A Luciene quer saber se ela pode escolher tamanho no kit. Não é possível o pessoal escolher as peças do kit, mas você pode vir aqui, ó, tem kits à disposição pra você abrir, dar uma olhadinha o que vem na caixa, porque vem direto das fábricas o kit fechado. Porém, vem na grade, no caso, tem kits do 1 ao 8, feminino, masculino, que eles já informam aqui, pertinho da arara, pra vocês. Temos kit do 1 ao 10 e temos kit do 1 ao 16 também. Eles têm, pessoal, peças do 1 ao 80 anos, praticamente, né? Vocês podem ficar tranquilos, tem que ter peças infantis e adultos de todos os modelos. Eles estão com R$100,00. Opa, olha só, pessoal, muito obrigada pela companhia. Já estamos com R$120,00 aí, juvenil. Isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Fala um pouquinho aí, juvenil. Ó, esse kit aqui, Rita, é o kit da molecada, nova coleção chegou pra nós. Novidade, hein, pessoal? Kits da molecada. R$17,50 cada conjunto. Sabe aquele conjunto intermediário que tem uma diferença na costura, um acabamento melhor? Inclusive, com zíper central aqui, olha só, pessoal, flanelado interno, pra você que deseja uma peça mais prêmio pra sua clientela. Esse kit é excelente. Olha a numeração dessa peça, gente. É um tamanho 8, só pra você ver o tamanho da modelagem. Vem com peças em estilo bordada na lateral, muito bacana. E é legal que a gente faz o vídeo, a gente consegue interagir com vocês e mostrar os kits à pronta entrega. Lembrando que muitas dessas peças estão sujeitas à disponibilidade do estoque e podem acabar rápido. A Virgiane gosta de ver quantas peças vêm no kit. Tem kits a partir de 60 peças, mas a média dos conjuntinhos de 100 a 120 peças. Então, deixa eu te explicar esse kit. Vamos lá. Tava 140 o quilo da Fakini. Certo. Tô fazendo por 120. Pessoal, olha só. Quem deseja peças no quilo, ou seja, aquela peça que você consegue revender a um precinho bacana, fazer um giro legal, você consegue comprar peças no quilo, direto das principais magazines. Olha só essa peça que linda. Essa marca aqui, gente, focaliza na etiqueta. É uma das mais pedidas pela clientela. Vocês sabem da qualidade. 120 o quilo. Tava 140, né? 140. Agora só, gente, dá só uma olhadinha. Esse kit da Fakini a 120 reais o quilo. Você sabe a média de quanto vem no quilo, mais ou menos, dessas peças? Olha isso, gente. 20 quilos. 20 quilos. 20 quilos vem a média de 130 peças. Muito personagem vem na caixa. Essa caixa aqui vem muito com personagem. Eu acho que saiu de 18 reais a peça de 17. Faça as continhas aí, pessoal. Vai saindo uma média de 18 reais. Mas olha só, a qualidade da etiqueta toda personalizada, também só, é garantia de venda certa, né? O pessoal põe na vitrine, coloca lá na sua... Rita, a Gisela falou, Rita, eu posso comprar só 100 peças ou menos quantidade? É assim, pessoal. Como que funciona? Tá vendo como que chegam as caixas daqui, ó? Caixa fechada por marca, no caso dos kits. Não é possível selecionar as peças do kit, mas você pode ver a qualidade dele aqui pelo showroom. É kit fechado, na média de 100 peças. A Crisley, que é o telefone. Então, adicione aí, Crisley, no 11-9-8351-0464. A Truei fica localizada na rua Rio Bonito, 1565, no Brás, em São Paulo. Estamos à disposição de você, caso queira comprar de forma online também. Peça mais informações através do WhatsApp, ok? Pode fazer o preço da faquinha também. Opa, olha, gente, que coisa linda. Aqui, gente, a etiquetinha da marca. Se você pesquisar no site dessas lojas aqui, você vai ver o preço que é no varejo. E você, provavelmente, vai vender mais barato que muita tacadista por aí. O bacana da Truei é que eles conseguem garantir esses preços ótimos pra você, de repente, que tá precisando lucrar com roupas de qualidade aí no seu negócio, vendendo mais barato que a concorrência. Isso aí. E sabe o que é bacana, Jerenil? O mesmo valor da faquinha. 120 quilos? 125. 125. 125, gente. 125 quilos. Tá muito lindo esse kit. 18 reais também. Se eu fosse você, gente, eu já garanti o meu kit desse aqui da Marlan, infantil. Todas as peças vêm com as tags, tá vendo? Só essa daqui, num detalhe de strass na peça. Uma malha que não fica transparente, bem confortável pro inverno. Inclusive, tem elastano na peça. Peça com estampa digital. Olha só essa com detalhezinho de dois tecidos, em piquê, inclusive. Esse com a pluminha na gola. Ela tá vendo só quanta variedade vem no kit, gente? É excelente mesmo. A Priscila, quando precisa CNPJ... Priscila, não é necessário CNPJ pra Fila Train, desde que seja para revenda, tá bom? Você sabe que assim, ultimamente... Não vende a bolsa. Não, não vende varejo, tá, pessoal? Aqui é só pra quem quer comprar no atacado. Quer pular pro adulto? Vamos ver um pouquinho de adubro aqui? Finalizar isso por enquanto? Tem mais curto. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa. O Benio, a Pereira, a Unleida, tá perguntando. O kit Farquini tem quantos quilos? 20, né? 20 quilos com 130 peças. A peça vai sair média de R$17,50 a R$18,00. Vamos lá, gente. Como chama esse kit, lindo? Kit Benetex. Olha que excelente essas peças aqui, gente. Peça com capuz, tá? Peça com bolsinho, peça com zíper. Sabe que são peças assim, que são mais caras. Quanto que vai sair aqui, Benio? Vai amanhã cedo aqui. Opa, Douglas, seja muito bem-vindo, tá? Informe que viu esse vídeo aqui com a Rita, do Dicas para Saculeiras, que no alto atacado à vista, de repente, eles têm uma negociação diferenciada pra você. Vamos falar desse kit? Vamos, Benio. A gente tá procurando, o pessoal tá procurando aí, kit saculeiras. Pessoal, esse kit aqui, ele vem com 50 peças. Ótimo. Ele vem com 50 masculino e 50 feminino na caixa. Ah, tá, então são 100 peças na caixa. A caixa vem com 50 peças. 50. 25 peças masculino e feminino. Olha que ótimo, gente. Você que precisa de menos... É o kit saculeira, né? Uhum. Tá, o Benetex, procurar. Benetex, gente. Vem feminino e masculino, do 1 ao 10, esse? Do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Uma modelagem bem maiorzinha. Ótimo, gente. Vamos mostrar um pouquinho agora do adulto? Vamos mostrar roupa barata. Vamos que é roupa barata. Quem precisa de peças, pessoal. Ó, tá aqui a lingerie, Rita. Ó, novidade. Vocês nem me falam nada. Olha só, temos muitas indicações pra lingerie. Olha que, graças. Oito reais o conjunto. Vai tirando aí, Juvenil. Eu vou mostrar pro pessoal. Oito reais o conjunto? Ele chegou pra nós... Olha as cores, pessoal. Ele chegou pra nós sexta-feira. Tudo com renda, detalhezinho de poliéster no tecido. Olha que gracinha. Ele é do Pell Gegê? Do Pell Gegê. Olha essa cor que linda. Olha essa cor que é o kit sacoleira. Vamos ver, Adria. É o Benetex, né? Isso, o Benetex. Olha só, gente. Filma aqui as cores pra você dar uma olhadinha na variedade. Como que é composto esse kit? Kit com 50 peças é o kit sacoleira também. 50 pecinhas? Isso. A conta que o pessoal não consegue revender, né? Ó, pessoal, o dia dos namorados tá chegando aí. O pessoal procura lingerie pra revenda. Olha essas leis. Pra comprar no varejo. Oito reais leis. Agora pra quem quer roupa barata, tá, gente? Gente, isso aqui é leg de personagem. Olha só que gracinha. Vários tamanhos. Essa estampa digital fica super bem definida. Esse, no caso, é um tamanho oito da leg. Qual o valor desse daqui? Oito reais a leg. Oito reais, gente. Olha só que ótimo. Você tem loja de 15? Compre esse kit que tá ótimo. O pessoal gostou do Benetex. A Mônica quer saber o valor. E o Wesley quer confirmar. Se é 25 homem, 25... 50 peças, tendo 25 menina, 25 menino. Do 1 ao 10. Sai aqui o valor? 20 reais a peça. O conjunto. 20 reais o conjuntinho. Tá excelente, gente. Vou mostrar o que que tem aqui, né? Porque muita coisa acaba. Tem plus size, tem magazine. Tem muita coisa. Esse é o plus, né? Esse é o plus. Atenção, revendedores de moda plus size. Olha só esse kit maravilhoso da BK2 Verão, gente. Tem o BK2 Inverno também. Esse tem peças até o G3. Olha o tamanho dessa peça aqui, gente. E super moderninha. Não é peça que você encontra aí fácil em qualquer lugar. Nesse preço, qual o valor desse daqui? Eu acho que deve estar uns 15 reais, né? Quanto? 8,50 a peça, pessoal. Olha isso, gente. Quase a metade do preço. Essa é a coleção nova que chegou. A coleção nova que chegou. 8,50? Como que é composto esse kit? Kit com 100 peças. Do P ao G3. Ah, tá. Ele vai do P ao G3, né? Esse é um outro kit. Esse é o kit magazine? Esse aqui é o kit tribo. Kit tribo. Eu gosto muito desse kit aqui, pessoal, porque ele tem uma pegada mais jovial. Tá vendo só o estilo das estampas, a modelagem mais moderna. Tem uma pegada assim bem bacana pra você revender no seu público de modinha. Ele vai do P ao G3? Não, é isso. Do P ao G3. Olha que linda essa batinha. E qual o valor dessa peça aqui no kit de vinil? 7 reais a peça. 7 reais? O cartão. Olha isso, gente. Lembrando, pessoal, se você quiser conhecer mais sobre a Trôe, você pode entrar lá no nosso YouTube, Atacado de Roupas para a Revenda, que tem o nosso vídeo mostrando a estrutura da Trôe completa, tá? Eu só esqueci dessa barata. Opa, é isso aí. Ele tá falando do endereço. Então, pessoal, caso você tenha passagem comprada pro Brás em São Paulo, a Trôe fica na rua Rio Bonito, um 565, bem pertinho da Galeria Pagé do Brás ou do Largo do Paris da Igreja de Santo Antônio. Vem a primeira, que eles abrem bem cedinho, 7 e meia. A gente já tá à disposição de vocês, tá bom? Olha esse kit, que bacana que ele está. Como é o nome desse kit, Juvenil? Olha que lindo, gente. Pili Poo. Pili Poo. Pili Poo. É até difícil de falar, gente, que tão bom que ele é. Só mostra aqui, ó. Vamos ver. Olha só, gente. Só procurar pra gente, tá? Mostra aí. Kit Pili Poo. Deixa eu ir mostrando um pouquinho pra você, Juvenil, enquanto eu atualizo uma coisinha aqui no meu celular. Vai me falando sobre esse kit aqui. Esse kit aqui, Rita, kit com 100 peças, 6,50 a peça, tá? 6,50, gente. Você consegue segurar? Então tá. Gente, se a imagem estiver um pouquinho distorcida, provavelmente é por causa da Wi-Fi, alguma coisinha. A gente vai tentar solucionar. Não saia dessa live que tem muita coisa aqui pra você ainda. Olha esse kit que excelente. Esse, provavelmente, esse vai acabar rápido, não é, Juvenil? Olha que maravilhoso. Essas pecinhas aqui, gente. Muitos clientes falam assim, Rita, você tem peça barata, mas essas pecinhas que estão usando agora, mais moderna, que eu quero pôr na minha loja, esse daqui com certeza supri bem, né? Como chama esse kit aqui, Juvenil? Esse kit aqui, pessoal, é kit Magazine Vinicius, tá? É só procurar por esse kit pra nós, tá bom? Kit Vinicius Magazine. Olha isso, gente. Aproveite, gente. A quanto a peça, Juvenil? R$8,00, R$7,50. R$7,50 na vista? Olha isso aqui, gente. Que maravilhoso. Olha o capricho da costura aqui pra você verificar a qualidade do produto. De repente, quem trabalha com peças assim, já de verão, que precisa, inclusive, vem peças assim, ó. Investindo no kit. Ele vem luzinhas e vestidos, tá? Se eu fosse você, eu compraria hoje esse kit que tá maravilhoso. Eu não quero nem guardar desse kit aqui. Esse kit Vinicius, ele vem com 260 peças. Tá. Ah, ele vem uma quantidade um pouquinho maior pra compensar o preço. Amor, gente. Aqui, eu comprei o kit Knoxfield e vou mandar hoje pra ela. Isso aí, Flor. Maldoncas tá falando, se eu comprar uns oito kits e entregam no ônibus, com certeza. Se for aqui perto da região do Brás. Se você comprar um kit, eu entregam pra você também. Ele tá falando aqui do número que foi hackeado. Eles não podem mais chamar desse... Você sabe o número de cor da Yasmin, o que foi hackeado? Eu vou pegar pra vocês o número que não é mais pra chamar, tá, pessoal? Então, você só entra em contato através do nosso WhatsApp 11983510464, que eu passo o novo contato da vendedora Yasmin. Porque, infelizmente, o contato antigo dela foi hackeado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, não chamem mais nesse número que eu vou falar agora, que é o 963448708. Essa linha foi bloqueada e provavelmente tá na mão do golpista passando a conta de pessoa física, pessoal. Então, não deposite nada que não seja na conta da Trueway, indústria e comércio no CNPJ, ok, pessoal? Obrigada. Vamos lá. Mais kit barato aqui, hein? A Sara pediu verão. Vamos lá, Sara. Olha, já mostrou muita coisa bacana de verão. Se você entrou agora nessa live, eu sou a Rita e estou hoje na Trueway, uma atacadista de roupas baratas para revenda, tentando mostrar pra vocês excelentes opções. E, Sara, no começo dessa live eu mostrei algumas peças de infantil também, tá? Olha só, o pessoal da live da Trueway também, que bacana que tá esse kit. Esse é um kit magazine, peças de verão. Então, se você tá numa região mais quente aí e precisa de blusinhas, né, nesse estilo aqui, esse kit tá ideal pra você revender aí pra sua clientela. Como funciona esse kit, Revenil? Pessoal, esse kit aqui é um kit com 200 peças. Certo. É magazine, dimensão, tá? Só procurar por essa maca aqui pra gente, tá? Rosa dourada. Kit com 200 peças. R$8,50, R$8,00 a peça. R$8,00, R$8,00, tá? E nesse kit de 200 peças vem bastante modelo ou ele vem na grada? Vem com mais de 25 modelos. Atenção, pessoal, tem que ter variedade. Numa quantidade maior e esse kit tá bacana. Tudo que ele já abriu um pouquinho das caixas agora, Juvenil, antes de ver, aqui ele laça quanto? Qual o valor do dimensão mesmo, Juvenil? Dimensão, kit com 200 peças. 200 peças, o valor? R$8,00. R$8,00, tá, gente? Agora, esse kit aqui... O personagem é um dos favoritos da clientela da Trueway. Você pode entrar na página, ver as avaliações do pessoal, gente. Se, acaso, demorar um pouquinho pra atender, pedimos a compreensão de vocês, porque realmente são muitas mensagens. Juvenil, o Samuel tá falando. Tem o kit de água verde? É esse aqui que eu tô mostrando, ó. Acabou de chegar pra nós agora. Esse é um dos meus favoritos. Chegou agora, tá? Ai, que linda essa peça. Olha essa peça plus size, gente. Que coisa mais linda que tá. Dá pra perceber que o tecido é caneladinho, tem a estampa e uma outra malha aqui no detalhe da Fala, que bacana. Como que funciona esse kit aqui? Esse kit aqui, Rita. Que é o queridinho da Trueway, tá? Sai 15 quilos. 15 quilos. Peças vai sair, Rita. R$7,80. E quantas peças na média? Na média de 130 peças. 130 peças. Mas esse kit, gente, é um dos mais tops da loja. Então, eu sugiro que, caso você ainda não conheça a Trueway, pelo menos a primeira vez, venha pessoalmente, vale muito a pena, tá? O Jefferson, ele é levado para lá. Ele quer que você explique melhor sobre o telefone de coisa que há. Tá, pessoal. Então, assim, infelizmente, muitos lojistas da região do Braz estão sendo vítimas de algum hacker, algum golpista que bloqueia a linha e insere o chip no outro celular e fala que perdeu a linha e precisa recuperar naquele outro aparelho. E o que acontece? Se o fornecedor perde a sua linha, mesmo sendo pós-pago, como era a conta aqui da Trueway. Coincidentemente, foram três fornecedores da Operadora Tim. Então, assim, não sabemos o que houve, mas eles já estão entrando em contato com as autoridades, fizeram um boletim de ocorrência para se proteger de eventuais problemas. Então, assim, não chamem mais no contato que eu acabei de passar e sim no nosso WhatsApp 119-8351-0464 para que passamos mais informações. Que Deus abençoe e que nada aconteça, né, gente? Que é um dia após o outro e Deus em todos eles que assim a gente vence essa batalha. Pessoal, a gente vai mostrar mais esse kit aqui para vocês. Maravilha, hein? Aí depois a gente vai naquelas caixas ali, olha, para lá, mostrar para vocês. Ó, vou mostrar a caixa ao vivo para vocês, tá bom, pessoal? Aí depois a gente voltamos aqui no... Aí depois volta o que vocês quiserem, estou aqui à sua disposição. Ó, o pessoal, tem gente que quer verão, tem gente que quer entrar. Vamos mostrar tudo, pessoal. Então, escrevam aí de onde que vocês estão falando. Eu quero saber se você é sacoleira, lojista, que é importante a gente saber, né, Juvenil? Olha esse kit que chegou para nós aqui, a nova coleção da abriagem. Opa, gente, olha, essa aqui é peça de tecido plano, tá? É viscose 100% em tecido plano. Essa peça aqui, olha que linda essa daqui, com detalhe de brilho, gente. Que maravilhosa que está. Tem peças bem, uma modelagem ampla. Olha só essa de personagem, que minha cara é essa, né? Amei essa daqui. Vamos lá, Juvenil, como funciona esse kit aqui? Esse kit aqui, é kit. Olha que maravilhoso, hein? São peças de R$69,90. Ó, você não vende tudo, não, você tem que deixar um pouquinho o pessoal ficar vivo, hein? Pode vir, pode vir, eu tenho aqui de reserva pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, venha conhecer o dia ali. O objeto brasileiro, tá? É, eu até esqueci o preço. Quanto sai cada peça? R$9,90. R$9,90. É tanta peça linda, que, você sabe, né, mulher é consumista. Ao invés de eu ficar mostrando, eu fico babando nas peças. Então, vamos um pouquinho aqui nas caixas, pra gente ver como funciona. Opa, já vi personagem aqui também. Você lembra que o pessoal procurou muito? Sim, Rita. Lembro. Esse aqui é um kit inverno infantil, certo? Esse aqui, Rita, é domingo. Ó, vamos ver aqui os kits certinho. A gente tem que abrir e embalar de novo, pra não fazer bagunça, senão Mohamed briga com a gente. Pessoal aí, ó, se você tá assistindo esse vídeo, lembra que vocês me procurou muito isso aqui, ó. Conjunto do Mundo Mania. Chegou? Que vem com cabos. Olha isso aí. Rita, a Jussi... Gente, ele tem costura dupla aqui no coslo, elástico, pra dar um conforto superior pro pessoal. A Jussi tá lá no Rio Grande do Sul, com muito frio. Já tá frio aí, Jussi? Imagina aqui pra gente, né? Ó, já tô com blusinha de frio aqui. Esse kit, como que ele é composto de menino? Eu tô vendo só peça de menina aqui, é isso mesmo? Só menina, né? Só menina, tá? Ah, tá. Esse aqui é só menina, kit com 100 peças. 100 peças. Ele é do 1 a 8? É, do 1 a 8, Rita. Ó, deixa eu ver que tamanho é esse aqui, Gabriel. Esse é um tamanho 8, tá, pessoal? É uma modelagem, assim, um pouquinho mais discreta, tá vendo? Ó, mas olha o tamanho da calça aqui, ó. Gente, não é aquela calça que fica muito... Levinha, pequenininha, tá? Vem tudo feito aqui. Vem com 150 pessoas, do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Uberaba, aqui da UANA, São Paulo. Agora eu quero que o pessoal fala, se realmente encontra preço mais baixo que da Truein, eu garanto que não, tá bom? Vamos abrir mais uns kits aqui, Juveni. O pessoal já deu uma noção desse daqui, qual preço do Norte. Esse kit aqui é por 100 peças, só menina da Mundo Manilha, R$11,00 no conjunto. Tá bom, pessoal? Ótimo. Tô falando de quanto? R$150,00 pode fazer. O patrão baixou o preço, ó. Tá vendo essa voz do Alenha? A voz do patrão, ele baixa o preço ao vivo pra vocês. Então, continue nessa live, gente, que aí o preço baixa mais aí. Esse kit é um leg ou falso? Os dois, os dois. Dois. É, os dois? Esse aqui é o rim masculino, Rina. Olha esse conjunto aqui. Eu não sei leg aqui, eu só vi moletom. Não, é mais moletom. É mais moletom, né? Olha esse aqui, gente. Não sei que eu vou ter um moletom. Isso é moletom, tá, gente? 90% como aqui. Que tem a caixa da mesma parte, só no masculino. Lembrando, esse é um tamanho 4, ó. Lembrando, pessoal, que tem tanto com capuz, quanto com bolinha carefa, como é esse modelinho aqui. Todas as vestes tem por anelado interno, tá bom? Ó, isso aqui. Gente, não tem preço melhor na concorrente, mais, Juveni. Não tem, não tem. Vamos lá. Pitch com 100 peças, a R$10,50. R$10,50. No dinheiro e R$11,00 no cartão, tá bom, pessoal? Se em caso você precisar passar no cartão, é um precinho diferenciado, mas eles passam em parcela pra você sem problema nenhum, tá? Então, caso você não tenha novício, pode vir comprar aqui que eles não perdem negócio. Estão pedindo telefone. Ó, gente, tudo isso daqui, ó, pardo fechado, é tudo que vai enviar pra todo o Brasil, tá vendo? Eita, ó, chegou pra nós agora. Então, pessoal, olha só, o nosso WhatsApp é o 119-8301-0464, tá, gente? Tá tudo. Vamos lá, Juvenil, tá bombando a nossa live aí, ó. Kit com 100 peças. Dá pra mostrar o kit de sacoleira, né? Olha, pessoal, o kit de sacoleira aí pra vocês. Chego agora. Se eu fosse sacoleira, esse com certeza seria o que eu compraria. Cadê o que você tiver? Cadê o que você está caixada. Ritmo Marí, caixa fechada Ritmo Marí, caixa fechada Ritmo Marint. Tintinhos infantis de inverno, tá? Um beijo.